Eu vou ter que fazer um filme desse passarinho, porque esse passarinho, eu não sei, ele gostou da gente. Ele tá aqui quietinho, tirou foto com a gente, foi na moto. Tá vendo? Você chega perto dele, ó, tô pertinho, ele só muda de lugar. Aí aproveito, ó, filmo tudo isso de lindo que tem aqui, né? Olha lá, os caracoles, o maridão, o meu piloto. E eu acho que eu vou levar ele embora, né, passarinho? Depois o meu pai vai falar que passarinho que é esse. Vem, vem aqui comigo. Vem, vem aqui. Então, tchau. Ah, meu Deus, ele tá no meu pé. Tchau. Não consigo falar tchau pra você. Tchau. Tchau.